Chorei E tive que chorar Quando o maquinista Deu a partida No trem Chorei É triste chorar Chorei Porque despedi Do meu bem No trem saiu a pitão Eu fiquei na estação Salvi o lenço A semana Na janela do vagão Puxa mina de fumaça Escureceu Meu coração Chorei E tive que chorar Quando o maquinista Deu a partida No trem Chorei E é triste chorar E chorei Porque despedi Do meu bem Três e do que vai pro norte Será que ela me esqueceu É muita loucura dela Ir embora eu deixarei Será que no norte tem amor sincero Igual ao meu Igual ao meu E é triste chorar E é triste chorar E é muita loucura dela E é triste chorar Chorei, é triste chorar Chorei porque despedi do meu bem Minha esperança é ver Não morreu porque é forte Amor não é pra quem quer Amor é pra quem tem sorte Qualquer dia eu pego o trem e vou ver este Trem no norte